Salve, salve, galera! Estou aqui mais uma vez com a fera Alan dos Santos, meu camarada de treino, e a gente está aqui na cidade de Balneário e Camboriú, no Morro de Balneário, dá um takezinho lá para o fundo, uma vista bem diferenciada. Ah, Guilherme, eu queria fazer um treino em casa. Ah, Guilherme, como é que eu faço? Bicho, qualquer treino pode ser feito praticamente em qualquer lugar. E hoje a gente vai fazer um sparringzinho aqui na Barra Sul de Balneário e Camboriú, aqui no Morro de Balneário e Camboriú. Então, confere aí, segue junto com a gente. Bora lá! Tchau, tchau! 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Sinfronizando áudio 1, 2, 3 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 Eu não estou entendendo a outra. 1, 2, 3. Eu não estou entendendo a outra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É isso aí galera, esse foi o nosso RTF Sparring. Depois de um bom tempo sem fazer o RTF Sparring, galera cobrando, cobrando. Eu estou aqui com a fera Alan dos Santos, brother nosso que já participou inúmeras vezes aqui no canal RTF. Vai participar muitas vezes ainda. Ele que pegou leve comigo porque eu estou voltando de cirurgia. Ainda bem porque a direita dele quando pega, não pega no meu, porque porra é foda. Mas é isso aí galera, vocês vão conferir agora. Nós vamos fazer mais um Sparring com ele de Taizinho, né? Isso. Confere, fique acompanhando. Quem quiser seguir o Alan, segue lá no... Arroba Alan dos Santos MMA, Instagram, Facebook Alan dos Santos e a minha página também, Alan dos Santos MMA. É só seguir lá e ficar por dentro da minha rotina de treino, aulas e do meu dia a dia aí. Por hoje é só e até a próxima.